Bom dia galera, nesse vídeo eu vou responder ao filho Eduardo Bolsonaro, filho do presidente Bolsonaro, quem foi Paulo Freire? Ele era mestrado, doutorado em educação, idealizador de um novo modelo de educação, educação de adultos e ele trabalhava que para alfabetizar um adulto, uma pessoa era necessário alfabetizar ela com elementos do cotidiano que ela deu, tipo num canteiro de obra, o ideal para alfabetizar essas pessoas eram usar elementos pertinentes à obra para poder fazer o processo de alfabetização dessas pessoas e ele defendia a pedagogia crítica, aquela que não deixe no seguinte, ensinar ao adulto que está sendo alfabetizado que a importância de ser um ser crítico, um ser que não aceita cabresto de governo nenhum tanto é que Paulo Freire era criticado tanto pelos Estados Unidos como por Cuba, para vocês terem uma ideia apesar de que Cuba usou os métodos de Paulo Freire para alfabetizar e ele foi um cara que foi perseguido pela ditadura militar que usou dessa conversa fiada de que Paulo Freire era comunista, queria doutrinar os alunos esse doutrinador é exemplo para educação na Finlândia, na Noruega, na Suécia, na Suíça nos países com maiores IDHs do planeta me parece que na Suécia tem até um busto de Paulo Freire homenageando o Paulo Freire, para vocês terem uma ideia que trabalhava o elemento da educação crítica ensinar para os alunos o seguinte nenhum governo fala a verdade absoluta as pessoas têm que criticar para conduzir a sociedade ao desenvolvimento social só com a participação, só com a cobrança das pessoas que os governos agem de forma, através da lisura e ele não tinha nada de doutrinador até porque se ele fosse doutrinador esses países que aqui, eu me refiro jamais teriam usado Paulo Freire como exemplo para melhorar a educação desses países aí só mesmo um país que um indivíduo, um astrólogo que não tem nem a quarta série direito e o povo trata como filósofo que um astrólogo esse que falou até que Einstein era um charlatão o charlatão que conseguiu provar matematicamente que existe buraco negro no tempo dele para vocês terem uma ideia e até que um cara desse é considerado filósofo acho engraçado essas coisas e se utilizássemos as metodologias defendidas por Paulo Freire a educação brasileira estaria em outro patamar não seria o caos que é eles detuparam até o modelo de ciclo que foi defendido inclusive por Paulo Freire o ciclo não é nada mais nada menos do que o seguinte avaliação contínua de um aluno para poder aprovar ele em um ciclo de três anos mas no Brasil o que foi colocado em tático tem que passar aluno sem saber nada não precisa avaliar vamos passar aluno sem saber nada é por isso que não deu certo nessa perspectiva a avaliação contínua deveria fazer uma avaliação contínua desses estudantes e não passar aluno sem saber ler sem saber nada sem aprender isso não é coisa de Paulo Freire e vem esse indivíduo falar quem que foi Paulo Freire pois bem, eu estou falando para esse entojado quem foi Paulo Freire um homem que ganhou busto na Suécia como educador um homem que era doutorado em educação e esses indivíduos imbecis dizem que Paulo Freire é ruim Olavo de Carvalho é bom Paulo Freire é ruim o que esse Olavo de Carvalho fala? chegou ao ponto de falar que a pepscola é adoçada com células de feto abortado para ver o nível desse cidadão e o povo preferia um cidadão desse em detrimento de um cara com um currículo do Paulo Freire um currículo que defendia que deveria priorizar a pedagogia crítica não é o ensino crítico e não é esse decoreba porque para esse acampado o importante é o ensino tecnicista aquele que despeja conhecimento no aluno e o aluno não questiona nada o aluno fala sim senhor, não senhor para os donos do poder e é isso que interessa a esses indivíduos para vocês terem uma ideia Paulo Freire ele foi questionado inclusive por Fidel Castro que em uma reunião ele falou assim ó Paulo Freire até gosto da sua método de educação mas você poderia pegar leve com o nosso quando você critica o capitalismo eu gosto mas quando você critica nós eu começo a ficar indignado com você mas por que? Paulo Freire queria ensinar o aluno a ser crítico o estudante estudante sobretudo o adulto que era a perspectiva que eu trabalhava é desenvolver um profissional de qualidade um profissional crítico que não aceita cabresto de ninguém que não que não que não vai aceitar que o sistema é a oitava maravilha do mundo não questionar nada isso era o propósito do senhor Paulo Freire e é e é isso que eu tinha que referir nesse texto nesse vídeo e sugiro ao senhor Eduardo Bolsonaro em vez de ficar só se fundamentando no no senhor Olavo de Carvalho procura ler obras de Paulo Freire pra pra poder se você quer questionar Paulo Freire leia o Paulo Freire que questiona dessa forma leia pra posteriormente fazer uma crítica contundente que seja negativa mas leia Paulo Freire não não faça crítica por conta de um cara que não tem nem respeito acadêmico é tem com o Olavo de Carvalho e enfim vai vai questionar questionar deve questionar inclusive os ensinamentos de Freire que inclusive serviu de de modelo por exemplo dentro do papado pra alfabetização do povo de Cuba no que tanjo Paulo Freire defendia que deveria fazer um processo de alfabetização conforme o ambiente do trabalhador ou seja o ambiente de Cuba naquela época era o processo revolucionário cubano eles pegaram o método de Paulo Freire pra alfabetizar as pessoas naquele período e é isso que eu tinha que falar galera e no mais espero que todos que vieram assistir esse vídeo gostem dê o joinha ou dê joinha compartilhe esse vídeo nas redes sociais para ajudar o crescimento de Ciências Humanas TV verifique se estão inscritos nos Ciências Humanas e vou deixar na descrição posteriormente quando baixar esse vídeo o número de uma conta bancária pra vocês fazerem doação pra quem quiser fazer doação e é isso aí galera fiquem todos com Deus